Olá! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Dona Boneca Crochê. E, gente, olha esse vestido que nós vamos aprender a fazer na aula de hoje. Olha que coisa mais linda! É um vestido bem rodado. Olha só essa saia. Que linda! Que charmosa que é! Gente, parece um vestido de princesa, não é verdade? Vamos ver aqui os detalhes. Essa é a parte de cima, desse jeitinho. Daí tem a saia com esse pontinho lindo aqui. Esse barradinho bem interessante. E eu coloquei um lacinho aqui pra dar uma vida com um paetezinho e uma perolinha. Esse lacinho amarelo pra combinar com o amarelo que a gente tem nessa linha mesclada aqui, que é a linha Anne. Marshmallow. Adoro essa cor. Pra fazer vestidos, pra fazer conjuntos. Adoro essas cores que tem nessa mescla. A parte de trás é assim. Tem aqui os botõezinhos. E, gente, esse vestido é super fácil de fazer. Eu vou ensinar aqui o passo a passo pra vocês. Mas antes, vamos aos materiais. E para fazer o vestido da aula aqui com vocês, eu vou utilizar linha Anne da Círculo. Nessa cor aqui linda, que eu já vou passar pra vocês. O tex da linha Anne é o 295. Então, você só vai conseguir fazer esse vestido com esse passo a passo com esse tex aqui, tá? Caso seja outra linha ou tex parecido com esse. A agulha de crochê do rótulo é de 1.75 milímetros, mas como o meu ponto é apertado, eu uso a agulha acima, que é a de 2 milímetros, que é essa daqui que vocês estão vendo. Certinho? E essa cor linda, maravilhosa aqui, é a cor rosa candy. Olha, um rosinha bem clarinho, bem bonitinho. Que eu uso muito aí nas minhas encomendas. E é isso, vamos começar. Vamos começar pela cintura fazendo 26 correntinhas. Agora, vamos fazer duas carreiras com 26 pontos altos cada uma. Então, segurando essas três correntinhas assim, a gente vai fazer mais três correntinhas para o primeiro ponto alto. Vamos fazer o segundo ponto alto nessa correntinha que eu estou segurando aqui com a minha unha. E já temos os dois primeiros pontos altos da primeira carreira. Olha só que fácil. Então, nessa primeira carreira, é só seguir fazendo um ponto alto para cada correntinha de base, até ter os 26 pontos altos. E depois que terminarmos a primeira carreira, para fazer a segunda, é muito simples, é só virar assim. E fazer aqui o primeiro ponto alto desse jeito. Um, dois, três. E seguir fazendo um ponto alto para cada ponto de base, porque nessa segunda carreira, a gente também vai ter 26 pontos altos. Prontinho. E agora, vamos virar e fazer uma carreira de aumentos para o busto. Vamos começar contando. Um ponto alto. Dois pontos altos. Três pontos altos. E vamos fazer um aumento. Ou seja, mais um ponto alto aqui junto com o terceiro. Novamente. Um. Dois. Três pontos altos. E um aumento. E nós vamos fazendo assim, nessa carreira até o final, um aumento a cada três pontos altos, até termos um total de 34 pontos altos no final. Estou aqui no finalzinho da carreira, vou fazer o último aumento. Um ponto alto, e já temos 32, e depois é só completar aqui com mais dois, para ter os 34 pontos altos. E ficou assim. E agora, a gente vai virar, e vamos fazer mais uma carreira com 34 pontos altos, ponto sobre ponto. Começando sempre desse jeitinho, e novamente, um ponto alto para cada ponto de base. Então, aqui, nós vamos ter duas carreiras de 26 pontos altos, e duas carreiras de 34 pontos altos. Prontinho. Agora, vamos virar para fazer as cavas e o decote. Vamos trabalhar agora com pontos baixos. Então, vamos lá. Primeiro ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis pontos baixos. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez correntinhas. Vamos pular um, dois, três, quatro, cinco pontos. Entra no próximo, e começa a contar novamente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze e doze pontos baixos. E depois, nesse lado de cá, a gente vai fazer o mesmo que fizemos aqui. Dez correntinhas para a alça, pula cinco pontinhos e faz seis pontos baixos. E ficou assim. Agora, na segunda carreira, nós vamos trabalhar com pontos altos. Então, já vamos começar contando. Um, dois, três, quatro, cinco pontos altos. Vamos fazer agora, dois pontos altos fechados juntos. Assim. Assim. E fecha. E aqui na alça, a gente vai fazer um total de, vamos lá. Um, dois, três, vamos tentar. Isso, quatro, cinco, seis, sete e oito. Falei para vocês que meu ponto é apertado, acontece muito disso. E agora, vamos fazer novamente, dois pontos altos fechados juntos. Assim. Assim. E fecha. E chegamos aqui no meio. Então, vamos lá. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez pontos altos. E nesse lado de cá, vamos fazer o quê? Dois pontos altos fechados juntos. Oito pontos altos na alça. Dois pontos altos, perdão, fechados juntos. E termina com cinco pontos altos. E agora, vamos para a terceira carreira, onde vamos trabalhar também com pontos altos. Então, vamos começar com um, dois, três, quatro, cinco pontos altos. Vamos fazer dois pontos altos fechados juntos. E o primeiro vai pegar exatamente no que fizemos abaixo. Assim. Assim. E fecha. Vamos fazer agora na alça. Um. Dois. Três. Opa. Quatro. Cinco. E seis pontos altos. Mais dois pontos altos fechados juntos. Assim. Assim. E fecha. E esse segundo aqui pegou exatamente no que fizemos na carreira de baixo. E vamos fazer aqui no meio os dez pontos altos. Dois. Três. Dez pontos altos. E aqui, nós vamos fazer dois pontos altos fechados juntos. Seis pontos altos na alça. Dois pontos altos fechados juntos. E termina com cinco pontos altos. E agora, para finalizar, vamos fazer uma carreirinha de pontos baixos. Então, vamos lá. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco pontos baixos. Vamos fazer dois pontos baixos fechados juntos. Assim. 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 E fecha. Aqui na alça, a gente vai fazer um, dois, três, quatro pontos baixos. Mais dois pontos baixos fechados juntos. Assim. Assim. E fecha. E vamos fazer agora o meio, onde vai ter dez pontos baixos. Vamos lá. Um. Dois. Três. Dez pontinhos baixos. E nesse cantinho, vamos fazer dois pontos baixos fechados juntos. Quatro pontos baixos na alça. Dois pontos baixos fechados juntos. E termina com cinco pontos baixos. E a parte de cima ficou assim. Assim. Já temos aqui uma linda blusinha. Vejam bem. E agora, a gente vai fazer a parte de baixo. Bom, cortei aqui o fiozinho. Tá? E agora, a gente vai fazer o que? Vamos pegar esse fiozinho aqui do início do nosso trabalho. E vamos dar um nozinho. Desse jeito que eu costumo fazer. E aqui, a gente vai fazer uma coisa muito importante. Que vai ser uma carreira de pontos baixos pra marcar a cintura. Todos os vestidos do canal tem essa marcação. E os macacões também. Porque dá um diferencial. Então, a gente vai entrar nesse primeiro pontinho. Vamos trazer a linha pra frente. Desse jeito. Desse jeito. E esses fiozinhos aqui, a gente vai arrematar por dentro do crochê. Bom, aqui nós temos 26 pontos. Então, vamos fazer 26 pontinhos baixos. Ou seja, um ponto baixo para cada ponto de base. E a gente vai escondendo esses fiozinhos aqui dessa forma. A gente pode ir puxando assim também. E quando tiver num determinado ponto, você pode cortar. Ou você pode seguir em frente. E temos aqui a carreirinha de pontos baixos. Que vai marcar a cintura. Vai ficar muito bonito. E agora, a gente vai virar assim. Para fazer a primeira carreira da saia. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui no primeiro pontinho. Um pontinho alto. Dessa forma. Vamos pular um ponto. E no próximo, a gente vai fazer um ponto V. Com um ponto alto. Uma correntinha. E mais um ponto alto. Esse é o pontinho V. Pula um pontinho. E no próximo, faz dois pontos altos. No mesmo ponto. Pula um pontinho. Faz um ponto V. Um ponto alto. Uma correntinha. E um ponto alto. Pula um pontinho. Faz dois pontos altos. E vocês já entenderam. A gente vai fazendo assim. Alternando ponto V e dois pontos altos. Até o final da carreira. Sempre pulando um pontinho. E aqui no finalzinho da carreira. Depois do último pontinho V. A gente vai fazer lá no último ponto. Um ponto alto. Que vai ficar no final da carreira. E ficou assim. Ponto V, dois pontos altos. Ponto V, dois pontos altos. E assim por diante. Terminando com o pontinho V. Agora a gente vai virar. E vamos fazer o seguinte. Ponto alto no início da carreira. Ponto V sobre ponto V. Desse jeito. Ponto alto, correntinha e ponto alto. E onde tem os dois pontos altos. A gente vai fazer um, dois e um aumentinho aqui. Três pontos altos. Ponto V sobre ponto V. Três pontos altos. E aqui no finalzinho da carreira. Depois de ter feito o ponto V. A gente vai fazer um ponto alto. Desse jeito aqui. E ficou assim. Agora a gente vai virar. E vamos fazer agora um pouquinho diferente. Vamos fazer aqui nesse primeiro pontinho. Uma, duas, três correntinhas. Para o primeiro ponto alto. Vocês viram que eu não entrei aqui. Eu fiz por fora. Porque eu vou fazer mais um. Para a gente ter dois pontos altos aqui no começo. Tá? Então, geralmente eu faço assim quando tem dois pontos altos. Vamos continuar fazendo ponto V sobre ponto V. Ponto alto, correntinha e ponto alto. E agora onde tem os três pontos altos. A gente vai fazer um, dois, três pontos altos e quatro. Fazendo um aumento aqui no final. Ponto V sobre, opa. De vez em quando eu me escorrego um ponto. Ponto V sobre ponto V. E quatro pontos altos. Espero que vocês estejam anotando tudo bonitinho. E aqui no final da carreira a gente vai fazer a mesma coisa. Ou seja, dois pontos altos no final também. A nossa carreirinha ficou assim. Vejam só. A parte que vai aumentar é essa dos pontos altos. Vocês podem ver. Dois, três, quatro. Tá? E agora a gente vai fechar. Vamos abrir aqui o pontinho. E entrar bem aqui e fechar. E já já a gente volta e continua a nossa sainha. E agora vamos fazer a primeira carreira fechada da nossa saia. Fechamos aqui. E vamos passar desse jeito para dentro desse pontinho V aqui. Nós vamos seguir fazendo durante toda a saia ponto V sobre ponto V. O primeiro vai ser assim. Uma, duas, três, quatro correntinhas e o ponto alto. Esse é o primeiro ponto V, tá? São as três correntinhas do ponto alto mais a correntinha do meio. E onde tem aqui os quatro pontos altos, a gente vai fazer cinco. Bem facinha essa saia. Acho que vocês já pegaram o jeito só por esse comecinho. E o aumento sempre aqui no final, no último pontinho alto. Ponto V sobre ponto V. E os cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. E olha só. E como que a gente vai fazer aqui no finalzinho da carreira com esses pontos altos que nós juntamos aqui? Temos dois de cada lado, ou seja, temos quatro e vamos fazer aqui os cinco. Super simples. Faz um ponto alto para cada pontinho de base. Desse jeito aqui. Porque tem um ponto baixíssimo aqui, a gente tem que prestar atenção. E o aumento. Cinco pontos altos, onde nós vamos fechar bem aqui. E pronto, temos aí, vou mostrar para vocês a primeira carreirinha fechada. E as outras carreiras, gente, agora, tá super fácil. Como que a gente vai começar as próximas carreiras? Nós entramos aqui, né, para fechar. Daí, a gente entra no ponto V com o ponto baixíssimo. E vamos sempre fazendo ponto V sobre ponto V. E vamos aumentando nos pontos altos a quantidade de pontos. Vamos fazer aqui, novamente, o primeiro ponto V. Uma, duas, três, quatro correntinhas. E mais o ponto alto. Ponto V sobre ponto V. E a gente vai entrar aqui. E vamos fazer agora um... Dois... Três... Três... Quatro... Cinco... E com o aumento, seis pontos altos. Tá, gente? E o ponto V sobre ponto V sempre. Tá bom, gente? Duas coisinhas que eu queria que vocês prestassem atenção. Nunca confundam esse ponto alto do ponto V com esse ponto alto aqui não, tá? Porque quando eu fui fazer esse vestidinho aqui, eu confundi várias vezes, não sei por... De repente, porque a linha é mesclada, pode ser. E vocês podem perceber que os pontos V estão bem juntinhos dos pontos altos. Então, não confundam de jeito nenhum. E nunca se esqueçam de fazer os aumentos pra não dar defeitinho no vestido. Tá bom, gente? É desse jeito que a gente vai continuar fazendo. E nós vamos seguir fazendo essa sainha até chegarmos a um total de 15 pontos altos nesses aumentos que nós temos aqui. Vou mostrar pra vocês. Vejam bem aqui na boneca. Então, começamos lá em cima com os dois, fomos aumentando, aumentando, aumentando. Fez esse triângulo bem bonito e aqui nessa última carreira nós temos 15 pontos altos. Tá, gente? É assim que vai ficar o nosso vestidinho. Eu vou fazer aqui e quando estiver pronto, eu volto pra mostrar pra vocês. Olha só que bacana que tá ficando esse vestido. Gente, essa carreira aqui é a décima quarta da saia, tá? E aqui nós temos os 15 pontos altos, como eu falei com vocês, tá? A gente foi aumentando e chegamos no 15, que eu acho que essa altura aí ficou bem legal. Conforme vocês viram aí na Barbie, vou até mostrar novamente. E caso vocês queiram fazer maior, vocês podem fazer também, tá? Então, agora a gente vai fazer o nosso acabamento, que tem uma carreirinha muito bonita, muito especial, que vai dar um verdadeiro charme nesse vestido de princesa. Então, vamos lá. Fechei aqui daquele jeitinho que eu ensinei pra vocês e vou entrar no ponto V com ponto baixíssimo. Aqui eu vou fazer um ponto leque. Três correntinhas para o primeiro ponto alto. Mais um ponto alto, uma correntinha e mais dois pontos altos. Só aqui eu vou fazer o ponto leque, onde tem os Vs. Agora, aqui sobre os pontos altos, a gente vai fazer pontos Vs. Então, vamos pular esse primeiro aqui. E no próximo, a gente faz um ponto V com um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Vamos pular dois pontos e no próximo vamos fazer mais um ponto V. Pulamos mais dois pontos e no próximo mais um ponto V. Pula mais dois pontos e no próximo faz um ponto V. E pula mais dois pontos e faz um ponto V. E aí, assim como no início a gente pulou um pontinho aqui, também vai sobrar um pontinho no final. Então, temos aqui cinco pontinhos Vs. Ah, minha gatinha! Bom, gente, então vocês entenderam. E temos aqui cinco pontinhos Vs. E agora, sobre esse pontinho V, que tá aqui direto, a gente vai fazer novamente ponto leque. Dois pontos altos, uma correntinha e mais dois pontos altos. E a gente vai fazendo isso por toda a saia. E vai ficar um detalhe muito especial. A gente fez aqui toda a volta, tá? Ficou bem bonito esse detalhe do acabamento. A gente já vai ajeitar. Mas vamos fechar aqui. Vou mostrar pra vocês como que é. Desse jeitinho. E agora, a gente vai fazer um acabamento com pontos baixos. Aqui mesmo, a gente já começa fazendo um pontinho baixo. E mais um pontinho baixo. Daí, faz duas correntinhas. E passa para esse lado de cá do ponto leque. Com mais dois pontos baixos. Em cada pontinho V, a gente vai fazer três pontos baixos. Desse jeito aqui. Um para cada ponto alto. E um no vão da correntinha. Tá? Entrando bem aqui no meio. Desse jeito aqui que vocês estão vendo. Estou fazendo bem rapidinho para a gente poder repetir o ponto leque. Então, vamos lá. Passamos pelos pontos V, ponto leque. Dois pontos baixos sobre os dois pontos altos. Duas correntinhas e os outros dois pontos baixos. E é só continuar. E vejam só. Já concluí aqui o acabamento com a carreirinha de pontos baixos. E daí, é só ajeitar o vestido. E onde tem aqui as pontinhas, vocês podem puxar assim. De leve. Tá? É necessário que a gente vá ajeitando. Como que eu gosto de fazer? Assim. Faço assim. Onde tem essas partes dos triângulos. E aqui depois eu vou e puxo assim um pouquinho. E o vestido vai tomando forma. Agora, gente, nós vamos fazer o acabamento das costas. Para a gente poder colocar os botões. Vamos pegar esse fiozinho aqui. Dar um nó com a nossa linha. E vamos começar. Vamos entrar aqui nesse pontinho de cima. Puxar o fio para frente. E esses aqui a gente vai arrematar por dentro do crochê. Como fizemos na cintura. Aqui nós vamos fazer duas correntinhas para o ponto médio. Vamos entrar nesse ponto alto. E fazer dois pontos médios aqui dentro. São meios pontos altos. Tá? Vamos entrar nesse outro ponto alto aqui. E fazer mais dois pontos médios. E a gente vai puxando assim. Por causa desse nozinho que fica aqui. Para não aparecer tanto. E onde tem essa carreirinha aqui. Que foi a primeira de pontos baixos. A gente entra, deixa eu ver aqui. Em qualquer lugarzinho. E faz aí mais um ponto médio. E a gente vai acertando esses fios aqui. Agora, dentro de cada ponto alto lateral. A gente vai fazer dois pontos médios. Vamos continuar. E pronto. Já arrematamos ali o fiozinho. Deixa eu ver aqui. Para não correr o risco de pular. Prestar bem atenção. E chegamos na carreira de pontos baixos da cintura. Vamos fazer também. Um ponto médio. Desse jeito. E aqui na saia nós temos essas três carreirinhas. Então, dentro desse primeiro ponto alto. Eu vou fazer um ponto médio. E um ponto baixo. E nesse outro aqui. Eu vou fazer dois pontos baixos. E nesse último aqui. São dois. Deixa eu ver. Vou fazer dois pontos baixos. Tá? Desse jeito. Aqui no meio. Nós vamos fazer. Bem no meio do vestido. Um ponto baixíssimo. Para passar para o lado de cá. Nesse lado. Vamos fazer apenas pontos baixos. Dois pontos baixos. Dentro de cada ponto alto lateral. E mais, por exemplo, aqui. Onde tem aquela carreira de pontos baixos da cintura. Temos que fazer um também. Para não ficar faltando. E depois o vestido ficar repuxando. Voltamos aqui para a parte de cima. Dois pontos baixos. Dentro de cada ponto alto lateral. Estamos quase acabando. Não. Aqui tem aquela carreirinha de pontos baixos. Vamos fazer um aqui também. Ponto alto. Dois pontos baixos. Ponto alto. Dois pontos baixos. E um bem aqui em cima. Para rematar. E a gente pode cortar o nosso fio. Rematar por dentro do crochê. E colocar os botões. Coloquei aqui três botõezinhos de oito milímetros coloridinhos. Esse primeiro na altura da primeira carreira. De baixo para cima. Depois pulei duas carreiras. Botei o outro na altura da quarta. E esse nessa... Na altura dessa última carreirinha aqui de pontos altos. Tá? Então, agora a gente vai passar. Para o lado de lá. E vocês vão ver, gente. Que coisa mais linda que ficou esse vestidinho aqui. Esse modelinho bem princesa aí. Que vocês podem estar fazendo com linha lisa. Com linha mesclada. Olha, fica bem firme. Conforme vocês podem ver. Vocês podem fazer com linha lisa. Com linha mesclada. Vocês podem colocar, inclusive, um lacinho. Como eu coloquei nesse daqui. Olha só que bacana que ficou. Coloquei um lacinho douradinho. Com um paitezinho e uma pérola. E olha que legal, gente. Tá aqui. O nosso vestido princesa cor de rosa. Olha que lindo que tá. Agora, imagina fazer aí das cores das outras princesas aí da Disney, né? Fica bacana também. Dá pra fazer amarelo, azul. Vai da criatividade e imaginação de vocês. E eu espero de coração que vocês tenham gostado dessa aula. Desse vestidinho, ó. Super fofinho. Que vocês podem estar fazendo para vender e para presentear. Espero que vocês tenham anotado tudo bonitinho. E vocês viram como que é fácil fazer esse vestidinho. E rápido também. A única coisa que demora um pouquinho é a saia. Por causa da quantidade de carreiras. Mas, é um passo a passo tão facinho. Que vocês não vão ver o tempo passar. Eu tenho certeza. Assim como eu nem vi o tempo passar. Enquanto eu fazia essa saia. Esperando aí para poder voltar para gravar para vocês. O barradinho. Esse detalhezinho tão bonito que nós fizemos aqui. Tá bom, gente? Então, é isso por hoje. Vou me despedindo de vocês. Muito obrigada por assistirem a mais um vídeo aqui do canal. Um beijo no coração de cada um de vocês. E até o próximo vídeo aqui do canal. Tchau. Tchau.